oi 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 quinto ano tudo bem com vocês hoje nós vamos ter aula de empreendedorismo iniciando o nosso capítulo 2 criando e montando então em empreendedorismo hoje nós vamos conhecer um novo gênero textual que é o texto instrucional ou como nós costumamos chamar de manual de instruções tá bom então você vai pegar o seu livro de empreendedorismo vai abrir aí no início do capítulo 2 nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre hoje e tá aí o nosso amigo patinha o mascote da nossa turma né desse ano que vai nos ajudar então a encontrar as páginas então o capítulo 2 está aí na página 16 tá bom se a gente pudesse é imaginar o que está acontecendo nessa imagem se a gente pudesse estar ali compartilhando com esse menino o que você acha que ele estaria fazendo observe bem ele tem várias peças ele tem vários itens à sua disposição e está manipulando todos porém existe algo na frente dele que ele está seguindo um roteiro umas instruções não é isso então o texto instrucionar isso é instrucionar o manual de instruções ele vai trazer pra gente uma clareza sobre o passo a passo a passo como a gente deve seguir a montagem ou a elaboração de alguma coisa de uma receita é porque o gênero receita ele também tem muito isso né ele tem o passo a passo a quantidade dos ingredientes a diferença entre receita e o texto instrucional é justamente esse né a gente vai ter ali as quantidades de ingredientes que serão utilizados para gente fazer um bolo um doce uma torta a no manual de instruções nós vamos ter o passo a passo e as peças que a gente vai precisar utilizar para a montagem de determinado equipamento então no caso aqui dessa imagem nós conseguimos explorar bem essa ideia mas se a gente for junto com um patinha aqui para a página 17 né o que a gente consegue ver aqui nós temos algumas questões nessa página que são questões que nós vamos discutir na sala de aula hoje tá bom a o que que você acha né que a criança da página anterior estava fazendo o que que ela estava montando que será que vai sair daquela montagem será que você consegue perceber e para que que servem os manuais de instruções para que será que serve isso você e sua família vocês costumam ler os manuais de instruções dos aparelhos que vocês compram você já conseguiu montar alguma coisa seguindo o manual de instruções pois essas questões nós vamos discutir em sala de aula hoje e o patinha traz a gente aqui para a página 18 onde a gente vai ver o manual de instruções de um eletrodoméstico que no caso um micro-ondas tá bom então imagine que um forno de micro-ondas foi entregue na sua casa novinho só que quando você liga o micro-ondas na tomada você vai perceber que o visor do relógio está marcando 00 né e aí você precisa acertar a hora daquele relógio para que você possa utilizar o equipamento da maneira adequada então você vai até o manual de instruções e você vai abrir na página onde está escrito configuração do relógio e ali você tem quatro passos básicos para você fazer a configuração do relógio primeiro apertar a tecla relógio segundo apertar a tecla iniciar terceiro digitar os números correspondentes da hora correta e quarto apertar a tecla relógio novamente então aqui você vê que tem uma organização passo a passo que vai lhe dizer vai lhe transmitir a ideia da ordem sequencial das coisas que você tem que fazer para você poder configurar o relógio do forno de micro-ondas tá bom porque que todo o material todo eletrodoméstico né que você compra precisa ter um manual de instruções por causa do código de defesa do consumidor é um conjunto de leis que vão determinar que os produtos e os serviços que você adquire que você compra ou que a sua família adquire compra devem ser sempre entregues acompanhados do manual de instrução ou do manual de instalação porque porque você precisa compreender como utilizar esse material de maneira adequada e portanto os manuais de instruções devem ter linguagem didática ou seja de fácil compreensão e deve ter também ilustrações explicativas para facilitar a compreensão do que está sendo dito ali então por isso os equipamentos os produtos é são geralmente simples na sua utilização a um secador de cabelos por exemplo a você pode utilizar também um gelágua né você vai comprar lá aquele gelaguinha parece que é só ligar na tomada porém existem diversos cuidados que você precisa ter com esses aparelhos então a um livreto ou um folheto de instruções precisa ser enviado junto com o produto para facilitar a sua compreensão na hora do uso mas nós vamos para nossas atividades aqui na página 19 tá bom na página 19 diz assim seguindo as orientações dadas da página anterior ou seja essa página aqui ó tá bom da configuração do relógio certo você vai fazer o que você vai numerar a sequência de passos que vai mostrar como deve ser feito o ajuste do relógio para o horário das 4 horas e 51 minutos então imagine que você quem vai fazer a configuração desse relógio então olha aqui né você precisa primeiro apertar a tecla relógio depois a tecla iniciar depois você tem que apertar os números correspondentes à hora de 4 horas e 51 minutos e depois apertar a tecla relógio novamente então aqui nessa página na página 19 olha o patinho aí mostrando aí para gente você vai precisar organizar tudo isso em números qual é a sequência desses passos você vai tá bom olhando de acordo com a ordem que está programada na página 18 tudo bem e aí depois que você terminar essa página página 19 é só você tirar uma foto para mim tirar uma fotinha e manda para mim no meu privado tá bom para gente poder fazer ali as correções ok então nós vamos ficar por aqui nessa aula entendendo então que o manual de instruções é algo que está dentro do código de defesa do consumidor e que portanto você o recebe gratuitamente dentro da compra do seu material do seu produto para instalação ou montagem tudo bem tomara que tenha gostado de aprender isso daqui e faça direitinho as atividades tá bom se precisar de ajuda eu tô entrando na sala de aula virtual no horário é estabelecido no período das 10 e 30 da manhã para gente poder fazer então aí as nossas correções tudo bem um beijo bem grande para você e até daqui a pouquinho se Deus quiser tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí